Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o like porque isso ajuda bastante o canal. Bom, eu tô fazendo esse vídeo para as pessoas que ainda estão com problema das pecinhas do quebra-cabeça. O que acontece? Na hora de jogar, a tela fica roxa e não tem como ver nada. Fica difícil para a pessoa fazer qualquer coisa, já que as missões dependem da gente estar jogando o quebra-cabeça. Então, hoje eu vi que tinha um aviso de atualização recomendada aqui na caixa de mensagem. Então eu fui ler os detalhes e parece que eles resolveram não só o problema com as peças, mas outros também. Se vocês quiserem ler tudo, é só pausar o vídeo ou entrar pelo jogo mesmo. Atualização recomendada de 7 de julho, quinta-feira, para correções de bugs. Lembrando, pessoal, que nós estamos no dia 6, mas como nós estamos falando da Coreia, então eles têm 12 horas de diferença, então lá já é dia 7. E por isso, a atualização já está disponível para nós por causa dessa diferença. Bom, eu tinha falado para algumas pessoas que podia estar demorando muito, porque às vezes eles acharam vários problemas e isso leva tempo. Mas eu vou focar aqui na parte, né, no tópico 3, onde fala que eles estabilizaram o jogo, corrigindo os seguintes problemas. Um problema em que os blocos de quebra-cabeça não são visíveis e apenas a placa de quebra-cabeça rosa barra roxa é exibida em determinados dispositivos. Bom, então como vocês viram aí, eles já corrigiram o problema, corram lá, atualizem o jogo, que eu acredito que vai resolver, porque eles tiveram tempo para resolver esses problemas. Enfim, gente, é isso. Se vocês quiserem estar lendo com mais calma, vocês entram ou no site ou pelo jogo mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau! Tchau, tchau!